Essa porra de áudio foi perfeito por Mike Azalski Wastel Minha paixão vem, tu não olha pra trás Eu tô de DSR, de longe, mata e feita Guerra fria e eu te mato, fascista Um salve pro tio Biel E eu mato, então, nazista Guifuna Tomando esse linho, fico Sonolento Com um sonolento, furo a tua vadia Eu a vadia muito chata Não para de reclamar Parece a mundo no massacre Que não para de brigar E vai lutar Eu vou atirar na sua família Sua família já sabe que tu vês o outro filho Moleque irritante Fala demais, vou furar Se brotar no meu caminho O meu hant vai te acertar Em tudo que eu faço Eu sou bem melhor que você Pagar demais, demais do seu colar E tu vai tremer Jogando Black Ops dois Seu corpo em cima da mesa E eu tô com um máximo de munição Cadê tua defesa? Com minha Five Seven Tu não olha pra trás Eu tô de DSR De longe, matei federais Favete como o PS2 Isolpidem Na tua cabeça meu tiro vai fazer open Girls stay out of the house E é como tu vai ficar Sua mina na minha DM que não para de ligar Pulo ou nulo no teu bloco Pode vir com qualquer classe MP7PW Esquerda não te acerto não passa No luta ou guerra fria E eu te mato fascista Um salve pro TBL E eu matando nazista With many references Eu não fecho com tu Cadê meu hip parceiro mano? Vai tomar né? Não tenho mais como carregar munição C.TBL Cvoquinhas Comparante 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 Em